Olá pessoal, a história que vou contar pra vocês hoje é uma história que se passou lá na minha querida Limeira, no bairro da Graminha. E lá em Limeira, muito tempo atrás, quando você queria falar que o moleque era mirrado, você falava moleque cuspido. Um guspe de moleque. E tinha o Matheus, Zé Matheus, mais conhecido com o Matheus Queixuto, tava uma roda de caipira lá contando suas lorotas, né, contando seus causos e tudo mais. Uma mentira pior do que a outra. Quando o Matheus Queixuto levantou o bracinho dele e falou que ele tinha uma história pra contar. Falei, então conta aí, Matheus Queixuto. Aí ele põe a moça no queixo e falou assim. Olha, outro dia, lá em casa, apareceu um pato em cima do teado. Falei, é, Matheus Queixuto, apareceu um pato. Aí eu peguei o meu bodoque e fui lá correndo, peguei uma pedra bem ruliza, ponhei na maia do bodoque, estiquei o máximo que eu pude e sortei. Acertou bem na cabeça do pato. Olha, nossa, acertou na cabeça, acertou. E o pato, o que que aconteceu? O pato, o pato punhou as duas mãozinhas assim na cabeça e gritou. Ô, moleque safado, vou falar pro seu pai. Olha, vou te contar um negócio. Não sobrou um capial por perto, viu? hahaha hahaha Tchau, tchau.